E aí família, tudo verde? Bom gente, o assunto ainda é um pouquinho aqui da Copa do Brasil, né? Teve declaração polêmica aí do Renato Gaúcho, eu queria debater esse assunto com vocês. E vocês viram essa do Gomes, gente? Bom, também vou explicar aqui no vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, que é muito importante aí pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui. Ah, inclusive, agradecer vocês aí, né? Porque chegamos na marca de 130 mil, muito obrigada aí mesmo de coração. Gente, vamos já falar do Gustavo Gomes, depois a gente conversa sobre o Renato Gaúcho. Não sei se vocês viram, mas o Gustavo Gomes acaba de entrar aí pro top 10 artilheiros, né? Do Palmeiras de zagueiro. Ele tem 14 gols aí pelo Palmeiras e entra aí nesse top 10. 100% da torcida gosta demais do Gustavo Gomes, eu vi até uma comparação entre ele e o Mina, né? Alguns debates, ah, eu acho o Mina melhor, eu acho o Gustavo Gomes. Ambos pra mim foram uns zagueiraços no Palmeiras. O Mina foi, o Gustavo Gomes ainda continua sendo. Uma contratação perfeita, eu acho que uma das melhores contratações do Palmeiras aí nos últimos anos acertou em cheio no Gustavo Gomes. E é por isso que eu falei ontem, né? Que muitas vezes o Luan passava ilesa ali, da gente fazer uma crítica a ele, porque o Gustavo Gomes tava cobrindo ele o tempo todo. É por isso, né, que o Luan ainda conseguia fazer essa dupla aí de zaga com ele, justamente por ter um zagueiraço como o Gustavo Gomes. Eu fico imaginando o Gustavo Gomes e o Mina, né, gente? Porque eu gostava demais também do Mina, achava ele também um puta de um zagueiraço, mas o Gustavo Gomes aí acaba de entrar pro top 10 aí de artilheiros, zagueiros aí no Palmeiras. Se bobear, 14 gols, se bobear, tem mais bons cores que o Borja, Davidson, ai, ai, ai. Nem lembro quantos bons esses dois tinham, né? Na verdade, nem lembrava da existência mais. Fui citar aqui, já deu até um brulho na barriga. Então tá, vamos falar aqui do Renato Gaúcho, pro vídeo não ficar muito longo. É, estamos aí em semana decisiva, né, o jogo foi ontem, o Palmeiras fez um bom resultado de 1x0. Poderia ter feito mais. Se o bendito do que eu acabei de falar do Luan não tivesse feito aquela cagada, eu tenho certeza que o Palmeiras teria ampliado o placar, porque o Palmeiras estava excelente no jogo, o Grêmio nem viu a cor da bola, só depois da expulsão do bendito, né? Então eu acho que o Palmeiras tinha a chance de sair de lá até com dois, três gols. Mas 1x0 não é ruim, já entramos campeões, né? Tem que manter o resultado, não pode entrar com salto alto, o Grêmio não é o time bobo. E vamos falar do Renato Gaúcho, porque ele deu declaração polêmica ontem, falando aí sobre que o Grêmio foi prejudicado mais uma vez. Então eu queria, né, que alguém me mostrasse aonde que o Grêmio foi prejudicado, porque o único prejudicado que eu vi ali foi o Palmeiras. Não estou falando da expulsão, a expulsão foi correta, né, sem discussão. Mas no começo do jogo mesmo, aquela falta que fez em cima do Vinha, né, que nem foi falta, nem foi cartão e muito menos o VAR foi acionado. É que eu acho que o VAR só poderia acionar se fosse para expulsão, né, ou pênaltis, ou pênaltis, como não era dentro da área, acho que não tinha essa opção. Mas o juiz estava em cima do lance, tem os bandeirinhas também, para verem esse tipo de lance, né, enfim, não deram nada. Fora ali uns 5 cartões para os jogadores do Grêmio, que era para ter dado e não deram, né. Então o bonito do Renato Gaúcho falou, eu estava até assistindo a coletiva dele antes de começar a gravar o vídeo aqui, ele tirou pelo menos uns 8 minutos para reclamar da arbitragem. Ele fala assim, eu não queria reclamar não, sabe, não estou sendo chorão, mas o Grêmio foi prejudicado mais uma vez e blá, 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 blá. Fora a arrogância dele, né, falando do Palmeiras, ah, o Palmeiras tem esse time todo e quantos chutes ao gol eles deram. Uma bobeira ali do Grêmio e eles fizeram um gol, tipo, desmerecendo, né. O Palmeiras ele é mesmo. O Renato Gaúcho ele é um técnico muito arrogante, ele tem suas conquistas, sim, pelo Grêmio, né. Para o Grêmio ele é um ídolo lá, acredito, né, que eles veem assim o Renato Gaúcho, mas eu acho que a era Renato Gaúcho já deu também o que tinha para dar. Eu vejo muitos gremistas reclamando dele, inclusive das coletivas, né, que ele dá. Ele gosta mesmo de se engrandecer e não adianta ele ficar ali falando que o que ganha dentro de campo. É lógico que eles podem vir aqui na Linhas Parques, surpreender o Palmeiras, como eu falei, o Grêmio não é um time bobo, o Renato Gaúcho também não é burro, tantos títulos que ele ganhou aí pelo Grêmio, mas que o Grêmio não é o mesmo, né, de pelo menos dois anos atrás, não é. Hoje mudou bastante, o Renato mudou o repertório dele, o Renato mudou o estilo que ele gostava de ver o Grêmio jogar, e o Abel chegando agora, o Abel também tem o repertório dele, o Abel também é inteligente, o Abel também está estudando o Grêmio. Então vai ser uma outra partidaça no domingo, né, o jogo das seis horas, espero que não mude de novo o horário, né. Mas eu quis trazer essa questão aqui para o vídeo, até porque eu vi um debate também nas redes sociais, será que esse choro do Renato Gaúcho é uma estratégiazinha aí, né, para deixar a arbitragem em alerta para o próximo jogo? Então toma cuidado, Palmeiras, toma muito cuidado, né, a coisa já não está fácil para o nosso lado, o presidente da CBF continua dando indireta para o nosso técnico, para o Palmeiras, então a coisa já não está muito fácil, o Renato Gaúcho vem chorar, para, né, ele sabe que no Allianz Parque, para qualquer lancezinho retardado, coloca aquele lancezinho besta, o juiz pedir, né, para ver o VAR, enfim. Então vamos tomar muito cuidado aí com essa declaração, chorando aí, que eu não achei de verdade que o Grêmio foi prejudicado, e só sendo sincera, porque se realmente o Grêmio tivesse sido prejudicado, eu falaria que não, realmente foi, né, teve lance ali, mas os lances que o Renato Gaúcho citou, eu realmente não vi, nem para pênalti, e nem aquele lance que ele fala que aí foi o gol do Palmeiras, no qual bateu a mão da, acho que no Veiga, né, a bola na mão do Veiga, mas o Veiga estava com o braço colado ali na jogada, enfim, né, Renato Gaúcho? Se ganha dentro de campo, vocês têm competência para jogar de igual com o Palmeiras, mas ontem o Palmeiras foi superior, antes da cagada do bendito do Luan. Então temos que, temos que dar os méritos ao Palmeiras, domingo pode ser diferente? Pode, mas eu tenho que elogiar a postura do Palmeiras ontem, e vamos aguardar o próximo jogo, mas antes tem Corinthians aí no meio da semana, né, vamos focar nesse jogo de campeonato paulista, vai ser um mistão, acredito, mas dá para a gente ganhar do Corinthians mesmo assim, né, gente? Tamo junto, família, eu volto aqui depois para atualizar vocês sobre o Palmeiras aí, quando tiver mais notícias, é nós, tamo junto, valeu e avante, palestra!